Já são, já tenho imagens aqui, né? Já são 3 horas e 11 minutos, 3 e 11. O Nilton, Alex, eu me lembrei que eu falava em off com o Nilton aqui em Cicero Dantas, hoje a nossa reportagem está aqui na cidade, e ele ia mostrar para você, é um centro de artesanato, seria artesanato, peças artesanais fabricadas aqui, inclusive em Cicero Dantas, algo inédito, eu acredito que algo novo, algo inovador, e a partir de agora você vai conferir comigo estas imagens, inclusive está aparecendo até clima de São João, Nilton está aparecendo, pô, aqueles bonequinhos de São João, olha lá, 3 horas e 11 minutos, é clima de São João, é que manifesta, que clima é esse aí, Nilton Alex, você que está nesse momento aqui na cidade, não sei a rua, não sei o local, mas daqui a pouco vamos ter imagens com o Nilton Alex aqui da cidade de Cicero Dantas, mas eu sei que é um local que nós falamos ontem, que é de artesanato, não é isso, Nilton? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Otímio. Como o tema é cultura popular, hoje eu vim a caráter, todo vestido da cultura popular, estou aqui na primeira casa da cultura popular em Cicero Dantas, nós estamos aguardando o dono do estabelecimento, que organizou tudo isso, todas essas obras culturais que vocês podem ver, quando falo em cultura popular, a minha flora, que é uma das minhas formações, estou fazendo o meu mestrado em culturas populares, pela Universidade Federal de Sergipe, e esses assuntos de cultura popular me chamam muita atenção. E nós viemos aqui, como vocês podem observar, existem várias obras de diversos artistas da região, são obras de pessoas que fazem artesanatos, pinturas em tela, pinturas em óleo, bonecos de barro, de gesso, de porcelana, até mesmo de madeira, talhado, pintado, invernizado, são muitas obras, e todas de artistas da terra. Pessoas das cidades circunvizinhas de Fátima, Bahia, Heliópolis, Bahia, Cicero Dantas, Ribeira do Pombal, Ribeira do Amparo, Poço Veio de Sergipe, são artistas de nossa terra, exibindo o seu trabalho. Sabemos que, em tempo de pandemia, a produção da cultura popular não parou, e Cicero Dantas abraçou a causa com essa primeira casa da cultura popular. Logo quando você chega na entrada, você é recepcionado pela cultura. Nós vemos dois bonecos em tamanho mais ou menos reais, representando... Está vendo? Representando a cultura popular, como nós podemos observar. Dois bonecos representando a cultura popular. Essa é a frente da entrada. Essa casa da cultura, ela fica localizada próximo ao Hospital Municipal Luiz Eduardo Magalhães. E, quando entramos, vemos as cores e a beleza da cultura popular estampada. As pessoas, elas podem adquirir qualquer produto. Produtos variam os preços de cinco, sete reais, dez, e vão aumentando segundo a categoria. Como a gente pode ver aqui, existe todo tipo de artesanato. Artesanato feito em gesso, em ceia, com cimento, bordados. Nós vemos diversos tipos. E o time está sendo convidado também a vir conhecer essa casa da cultura. Já, já nós vamos conversar um pouco com o dono do estabelecimento, que é uma organização, uma ONG. Ele fez tudo com recursos próprios. As obras são trazidas para poder ser vendidas, ficam nos mostruários. E as vendas ajudam a pagar o aluguel e dar manutenção a essa cultura popular. É, é algo inovador, né? Eu até estou querendo que você realmente... Como é o nome do proprietário, Newton, aí, que é o dono do estabelecimento? Como é o nome dele? Seu Carmilton. Daqui a pouco ele vai estar falando com a gente aqui ao vivo. Está certo. E, na realidade, esse tipo de comércio, Newton, você sabe que cultura, a gente, eu mesmo sou apaixonado por cultura. Mas, muito embora eu seja apaixonado pela cultura, eu sei muito bem que nem toda cultura era valorizada, principalmente quando se trata de artesanato. Será que dá? Eu queria até perguntar para o Newton, e aí o senhor, o proprietário, se dá para viver, pelo menos, pagar suas contas, já mostrando esses trabalhos aí de artesanato? Será que a demanda é suficiente para chegar junto aí dos pagamentos, pelo menos das contas, e ter lá, na realidade, um fundo de participação dos lucros que seja significativo? Dá para tirar um lucrozinho nisso aí, Newton? É o que nós vamos saber. E assim que o proprietário chegar. Mas, pelo como nós observamos, o preço das peças são muito baratas. Peças de R$ 3,00, de R$ 5,00, você leva lembranças das cidades e com vizinhas feitas à mão. São produtos personalizados, pintados, muitas vezes feitos de forma individual. Não são produtos feitos em massa. Cada produto é personalizado, é feito de uma maneira diferente. Ah, interessante, hein? Mas eu estou, eu realmente, eu estou curioso para saber, de fato, o que nós temos, inclusive, de dúvidas a tirar com o proprietário. Porque, você sabe, a cultura popular, ela não é tão difundida na nossa região. Inclusive, não só difundida, como quase que uma ausência presente aqui no nosso município. E a gente, então, volta com você já, já. Se prepara aí, mais ou menos quantos minutos aí, para a gente voltar aí. Me dá o tempo e daqui a pouco eu te chamo você ao vivo, tá bom, Newton? Pronto, provavelmente daqui uns 15 minutinhos ele vai estar chegando e nós vamos tirar todas essas dúvidas. Vou aproveitar também o último espaço para mandar um grande beijo e abraço para a dona Nilinha, que ela me patrocinou com essa com essa máscara, a dona Nilinha Costureira, a mãe do nosso cinegafrista, Nidinha Costureira, a mãe do nosso cinegafrista aqui, nos patrocinou com essa belíssima máscara que eu posso falar agora sem embaçar meus óculos. Ok, vamos então. São 2 horas e 17 minutos. Daqui a pouco, portanto, eu volto com você, tá, Newton? Eu volto com você falando sobre esse... que essa questão do artesanato aqui na cidade é algo, eu repito, inovador. E nós vamos conversar com o proprietário daqui a pouquinho. Eu volto já, já. Bom, por aqui já são 3 horas e 17 minutos, 15 horas, 3 horas e 17 minutos. Nós vamos ao intervalo ou já vamos aí direto, Léo? É, então já vamos direto. Hoje não tenho nem os nomes, né? Hoje a cobra está fumando, como diz o ratinho lá do SBT, né? Não tem nem meu nome, nem meu estúdio, não tem nem o Newton Alex lá, mas tudo bem, né? Vamos lá. No meio da pandemia da tecnologia também, meu amigo, né? Brincadeira, tá? Newton, você já está com o proprietário. Por favor, repita o nome dele e vamos conversar sobre cultura. E tira, me tira todas as dúvidas, por favor. Fique à vontade. Fique à vontade. Olá, e seu Carmelilton já está aqui para poder falar como é que funciona essa Casa da Cultura, a primeira Casa da Cultura aqui em Cícero Dantas. Boa tarde, seu Carmelilton. Estamos ao vivo aqui no Sistema Baiano e na TV Nordeste Bahia. Então, como é que funcionam aqui essas obras? Como é que elas chegam aqui na Casa da Cultura? Então, essas obras chegam através da parceria. Aproxima o microfone, por favor. Eu fiz uma parceria aí com 30 artesãos. Então, cada um aqui expõe uma... O suarte, né? Aqui é um, aqui é outro, 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 ali é outro. Então, essa aqui, olha. E vou falar a região. Pode falar. Mas fale próximo ao microfone. Essa aqui é da Dostina. Esse rapaz aqui é da Dostina. O nome dele é Zé. É, Zé, Zé, é o nome dele. Essa aqui é da Viúveira. Heliópolis, Bahia. Heliópolis, essa é de Heliópolis. Essa é de Poço Verde, de um povoado que eu esqueci até o nome. Região de Poço Verde. Essa também é do Poço Verde, Sergipano Criativo. Aqui. Essa aqui é de Fás, é um menino que faz uns quadros, as coisas para a porquê. Essa aqui é de Pombal. Essa aqui é de Antas. E esses belíssimos quadros que estão nessa parte exposta aqui, por favor, cinegrafista, mostra ali. Aqueles belíssimos quadros. Vem de onde eles? É daqui de Serudantas, Fátima e Adostina. Qual o nome dos artistas que fazem esses belíssimos? Luan, Luan, acho que Luan Arte e Abraão Andrade. Já são famosos eles aqui na região. Olha, são artistas já consagrados. Vai vendendo, vai tirando, vai ter encomenda, trabalha mais por encomenda. E dos produtos que tem aqui, qual é o que mais vende? O que mais usa? Isso, qual é o que mais sai aqui, que as pessoas mais compram? É, esses artesanatos aqui, artesanatos, sim. Porque aqui o pessoal leva para São Paulo e tem muita encomenda. Então, isso aqui sai bastante, esses artesanatos aqui. Esse aqui eu faço. Esse aqui. E que artesanato é esse? Esse aqui? Sim, o que o senhor faz? É madeira. É cabo de vassoura para não jogar fora, a gente vai e recicla. Aí, eu venho a dar 10 reais. São obras sustentáveis. E essas pinturas aqui? Como é que faz? A pintura é o que eu faço, a pintura de umas obras. Outras já vêm prontas, já vêm prontas. Umas eu termino. Quando eu pego a peça crua, sai no valor mais barato. Às vezes não está sem fazer nada. Mas aqui já é outro. Aqui é outro. Toda cada um tem um ali. Mas é porque tem essa peça, tem umas 10 peças. 10 peças aqui que não foi reposta mais dos meninos artistas aqui. Entendi. E esse carro do Boiaquim? Esse carro do Boiaquim é Zé Augusto. Ele é de Poço Verde. Qual o preço dele? Aqui é de Aliópolis também. Tem de Novo Triunfo, tem de todo lugar aqui. O preço dele é esse aqui, tá 250, eu acho. Foi 200. Então são várias obras. É. E como foi essa iniciativa sua de trazer... Fala no microfone. É porque eu faço, eu fazia esses aqui. Aí não tinha onde vender, aí eu fui abrir. Eu faço esses aqui, ó. Aí tem mais, acabou aqui, ó. Aí foi indo e... Acabou montando a Casa da Cultura. Acabou montando. Juntei a parceria com 12, com 20 pessoas. Aí montei. Aí, como é a casa, às vezes acaba. Tem muita peça aqui que acabou, que está em... Esse aqui é de... De... Mármore, né? De Aliópolis. Então essa custa 500 reais. Então essas peças aqui... Olha, toda talhada no mármore. José Ilson, talha o nome do artista que fez. Bem interessante. Essa é feita em quê? Essa é feita na madeira. E esse cara aí, esse artista, ele é rapaz, ele nunca casou. Então o trabalho dele é um trabalho que pergunta por que as mulheres assim? Aí tem essas aqui, ó. Aqui é dele também, isso aqui, ó. Que é uma vaca tendo relação, boi. Aqui também, ó. E sempre... Ele sempre explora o tema sexualidade, né? Nas suas obras. É um rapaz velho solteiro. O povo pergunta, não entende bem aqui, é que a mulher tem relação com o homem. Aí a pessoa não entende bem com... Aí fica... Então esse aqui é de povoado de Alistina. Então todo o canto. Do Cidu V. Tem uns entregas do Cidu V. O que eu acho mais interessante nessas obras é que elas foram feitas personalizadas. Cada artista fez ela única. São peças únicas. E esses bonecos são representações de quê? Essa peça daqui é... Vem de onde? Candomblé. Ah, são entidades do Candomblé. Ela faz outro trabalho. Isso vai vender. Só tem essas peças dela. Vai vendendo. Conforme cada um tem. Então é bacana que é daqui. O pessoal se especializa daqui, ó. Então essa daqui, ó. Já trouxe para fazer réplica. Então essa daqui foi a que veio de Pernambuco, da Lagoas. E a gente está fazendo uma grande quantidade para vender. Dessa daqui. Encomenda também, ó. Dessa aqui, ó. Já vendeu. É porque eu estava... Estava... Fazendo um pedido de umas... Então está vendo... Vai ter mais recomenda. É porque vende. Quando vende, não tem que repor. Dá trabalho para repor, porque é artesanal. Não entendo. Não é industrializado. Então tem um processo grande de entrega para entregar. Tem umas vaquinhas, canecas para entregar. Tem essa daqui que foi feita. Já tem um pedido. Foi feita dela. Para entregar aqui, não entregou ainda. Tem um quadro do Vasco. Tem dois quadros do Flamengo para entregar. Então é peça esculpida. É pedra esculpida. Na pedra, hein? Quanto tempo leva para se fazer uma peça dessa? Um mês. Aí tem um mês. Um mês? A casa só tem um mês. Então essa peça já está sendo finalizada. E dele, óbvio, o rapaz que faz essa peça aqui. Interessante. Então a gente observa essa valorização da cultura que acontece na nossa região e cidades e com vizinhas. Mas como é que eles ganham? Como é que funciona isso? Mas só fale perto do microfone, por favor. Fale perto do microfone, por favor. Porque não tem nada a expor a peça, né? Então aqui eles ficam aqui. Aqui eles só pagam se vender. Ele vai ficar com essa peça aqui exposta o mês todo. Tem peça aqui há 30 dias essa peça aqui dele. Vendeu uma ou duas peças dele. Então só é descontado os 30% para pagar o aluguel e o funcionário se vender. No caso, ele vendeu aqui a desconto, os 30% dele. E se não vender, ele vai estar aqui com a peça dele garantida o mês todo. Então aqui é uma exposição de artesanato que não tem para a gente fazer, para a gente vender. Então todos aqui tem um segmento. Faz de Novo Triunfo, de Sido Quinto, de Antas. Só não tem de Jeremoaba ainda, né? Porque tem um artista plástico para vir, para pôr uns quadros de Jeremoaba. Aí não veio. Então tem de todo canto aqui. Então é uma região assim, tem Bazaê. Os indígenas que fazem, né? Está fazendo as peças. Aqui dá trabalho, né? Não tem semente, as coisas. Até ele deixou o livro aqui. Entendo. Por conta também da pandemia, falta um pouco da matéria-prima. Mas dá para o artista sobreviver com a venda das peças? Eu não. Por enquanto não, né? Mas já é complemento. Porque na realidade é um complemento, né? Mas tem uns que vivem. Então a maioria já vive. Essa aqui vive disso. Ele adestina. Essa vive disso. Ela já tem uma floricultura, ela já vende. Esses aqui vêm, que é uma associação de Heliópolis. Vem, vive. Ela vive, que é outro. Entendo. Essa aqui vive já também. A maioria vive do trabalho. Da cultura. Essa aqui que vive disso aqui. Olha, bonito é isso aqui, olha. É feito de uma garrafinha de cerveja. Então ele vive disso aqui mesmo, aí. Aí ele bota na barraca, na feira, olha. Ele vende, olha. O nome dele é Denis, é de Fatma, ele. Ele vende. Então todos que eu trago já vendem as segundas remessas, a terceira remessas. Nesse mês, em um mês que eu abri, já vendi a segunda remessas dele. Essa é a terceira. Legal. Isso aqui vende tucano, que é couro. É personalizado. E para poder manter esse estabelecimento, o aluguel, como é que funciona isso? Para manter os 30% em cima dos... Se a pessoa o microfone não sai. É os 30% em cima das vendas. Tipo, 30% esse mês já paguei o salário dela. Como foi aberto agora, não teve divulgação, não teve nada. Só deu para pagar o salário, o aluguel. Foi 400 reais. Porque eu tive só em cima das 30%. O resto eu completei, os 300. Entendo. Os 300 eu botei no meu bolso. E os outros, os 400 eu já paguei com o aluguel e a aluguel. Aqui deu 500 reais de dinheiro todo. Porque eu vendi muito de cavalo, muito de recomenda. Então é isso. Conforme a pessoa vai pedindo, o quadro do VAS, o quadro do Flamengo, de barro, de argila, a gente vai fazendo mais por encomenda. Aqui tem mais e mais... Aí tem dia que tem mais coisa. Outro dia não tem nada. Outro dia tem mais coisa. Porque o pessoal compra, leva, a gente vai repondo. E como demora a repor, às vezes fica desfalcado o artesanato. Entendo. Então é isso aí, Tim. Então as obras que vêm aqui, tudo que é vendido, em cada obra, 30%, fica para o proprietário desta casa, para poder pagar os custos de aluguel, água, luz, funcionário. E como ele próprio falou, esse mês ele teve que colocar 300 reais do seu bolso. Porque não teve uma grande divulgação aqui. Infelizmente, a cultura popular, não só na nossa região, mas a caráter de Brasil, não tem uma grande valorização. As pessoas preferem a cultura de massa, a cultura industrializada, a cultura do plástico. E despreza tudo isso que vem do nosso popular. Então nós observamos que precisa de incentivo. E está aí o incentivo para todo mundo que está assistindo, que quer adquirir sua peça única, exclusiva, feita de maneira personalizada, pode chegar aqui, na Casa da Cultura, em Cícero Dantas, e adquirir a sua, como nós observamos, no nome Galeria Arte 20. Então todas as pessoas estão bem-vindas, e estão sendo convidadas para vir conhecer esse espaço. Não é isso, Sr. Carmelito? É bem bom que vocês virem, porque eu pensei que vocês não virem, por isso que eu saí. Porque eu tenho todo o trabalho aqui, só um complemento. Porque eu trabalho, eu vivo o meu trabalho. Aqui hoje é um complemento de uma renda, do sonho. Porque a gente gosta de fazer as coisas, artesanato, assim, e não tem onde vender, a gente tem que abrir. Eu fiz essa parceria com os meninos aqui da região, e tem muitos que não saíram nem peças ainda, porque ele está vendendo antes de trazer. Eu vendo antes, porque ele tem uma boa visualização, venda, e eu estou vendendo antes. Então, bacana aqui. E está vendendo. Interessante, parabéns pela iniciativa. E vê essa pintura aqui, quem foi que fez? A africana foi eu, e em cima foi Luan. Luan é artista plástica aqui da região de Sérgio Dante, ele fez a pintura, ele terminou para mim. E embaixo foi eu que fiz, essa parte aqui foi eu que fiz. Eu ia criando, aí Luan disse, eu fui pedir para ele personalizar lá em cima, e ele fez para mim. Legal, e esses dois bonecos aqui, qual o preço deles? Esse aqui está R$ 500, R$ 500, mas ele faz do valor que a pessoa que ele deixou aqui de mostra. Mas ele faz até R$ 250, esses bonecos. A representação do cangaceiro, né? Ele é Lampião. E esse é da Maria Bonita. Então está uma remessa, acho que de umas 500 peças de Lampião, Maria Bonita, de uma associação da Vioveira, que está repondo de barro. Então vai queimar, vai vir um monte de coisa. Então é, assim, dias que tem muitas coisas, dias que não tem nada, né? Mas está, é, qual é a mostra mesmo? A pessoa vai mais por encomenda, faz. Interessante. Eu também já vim aqui, já adquiri. Meu Lampião, minha Maria Bonita, também. E deixa aberto esse convite ao pessoal de Cicero Dantas, cidade de Cicu Vizinhas, que é amante da cultura popular, e que é desse incentivo a essas pessoas que em tempo de pandemia vivem disso, para poder chegar aqui na Galeria Arte 20 e adquirir o seu produto. Tem peças de R$ 2, R$ 3. Eu tenho certeza que o pouco que você faz pela cultura vai estar ajudando famílias que estão por detrás de todo esse trabalho. É contigo, time. Quer fazer alguma pergunta? Está aberto o espaço. Não, não. Acho que foi suficiente. Eu queria que você fizesse o 360 graus aí, para saber onde é que está situado, hein, Neilton? Pronto. Faz o 360 graus para poder as pessoas saberem como chegar até aqui. Do lado da Álva de Cheiro, aqui tem o restaurante da Salves. Estamos aqui na rua, localizado no Hospital Municipal Luiz Eduardo Magalhães. O que vale, gente? É buscar o que a gente gosta de fazer. Muito embora a gente saiba que é difícil, é complicado hoje em dia vender artesanato, mas parabéns ao jovem, Carleilto, nome, né, que está aí trabalhando, dando duro. E tem muito jovem aí que não está fazendo, já dizendo palavrão, coisa nenhuma, né, coisa alguma. E a gente vê um jovem como esse se dedicando ao trabalho e vê as dificuldades que ele está enfrentando, apesar de ter um lucro tão mínimo, tão ínfimo, mas que ao mesmo tempo não deixa de buscar aí o seu ganha-pão, o seu sustento, mesmo sendo tão jovem, e ter essa iniciativa tão brilhante como essa casa aí. Tomara que realmente dê certo, eu estou torcendo aqui e torcendo também para que a iniciativa seja positiva e as pessoas possam acolher isso com muito carinho, Newton. Verdade, Ximio. Eu chego e me arrepio quando eu falo de cultura popular, porque é uma das minhas áreas de formação. E eu sou um amante da cultura popular. E quando eu vim aqui adquirir o meu produto na semana passada, eu falei, não, vou usar esse canal aberto de comunicação que é do povo, que é esse Conexão da Tarde, para poder levantar esse trabalho da cultura popular que acontece não só aqui em Cicero Danto, mas em todas as cidades e micro-regiões que dependem disso. Existem famílias que trabalham com isso, como o pessoal que é localizado lá na Vilveira, na Serra dos Correios. Eu já estive lá, já dei palestras. Trabalhei lá voluntariamente com incentivo à cultura. Estou levantando documentários sobre a cultura popular da nossa região. Então essas coisas me tomam e me afloram. E eu fico sentido porque, infelizmente, os jovens hoje, as pessoas, elas não dão o valor que a cultura popular merece. Às vezes se desconsideram um trabalho que se leva horas, meses, até mesmo anos para ser feito, como na questão da lapidação em pedra. A pedra leva-se milhares de anos para se formar e demora-se meses, até seis meses, um ano, para se fazer uma peça única. E as pessoas, elas cegam e não querem dar o valor que merecem. Acham caro, mas são trabalhos feitos manualmente, com amor, zelo e dedicação. Então, em nome da cultura popular, porque também faço parte da cultura popular, nós agradecemos esses passos, assim como o Sr. Carmelio, também por ter essa iniciativa. E fica um incentivo para todas as pessoas também fazerem iniciativa e dar valorização à nossa cultura popular. E todos estão convidados a vir conhecer, adquirir sua peça, como incentivo a essa filial aqui. Ele diz que essa é a filial, ele promete fazer outras. Artesões que queiram mais trazer peças assim, né? Isso, ele está falando também, se alguns outros artesões também quiserem trazer suas peças aqui, para poder mostrar, vender os seus produtos, mostrar a sua arte, também está sendo convidado. Está sendo bem-vindo a obras de artes aqui na nossa Atelier Arte 20. Muito bem, está aí as informações do Newton Alex. Obrigado pelas informações, Newton. Temos algum outro agendamento ainda para hoje, Newton? Muito bem. Isso, Timio. Temos sim. Nós vamos finalizar, como já está perto do finalzinho do nosso programa, na nossa praça principal e perguntar às pessoas se elas conhecem, o que é que elas sabem sobre cultura popular e o que é que elas conhecem daqui, dessa Casa da Cultura Popular aqui de Cicero Dantas. Ok, então. Nós vamos ao intervalo. Vem para cá, que eu vou pôr um intervalo rapidinho e eu volto já já, trazendo mais notícias, informando. Eu tenho muita notícia aqui para você ainda, até as 4 horas, 3 horas e 38 minutos. Bom, intervalo rapidinho e eu volto já já, trazendo mais informações para você. Volta daqui a pouquinho. O Guilherme disse que vai quebrar tudo. Eu quebro tudo. Toda hora acontece isso, bicho. Olha, de novo, um pulo, pulo do gato. Eita, vou quebrar tudo nesse estande aqui, como diz o Guilherme. É bom? 3h56, já vamos para as 4 da tarde. Eu recebi uma informação aqui, eu recebi uma informação de que o nosso repórter, ele, o Nilton Alex, ele está nas ruas da cidade, tentando falar com o meu povo de Cicero Dantas. E ninguém quer falar. É brincadeira. E como é que eu vou fazer jornalistas em Cicero Dantas da Bahia? Eu vou para outra cidade. Vamos para onde, Léo? Vamos para um lugar onde o povo quer falar, pô. É, ô Bebeto? Você está entendendo lá, velho? Ninguém quer falar, caramba. O povo quer denunciar, mas quando a gente chega lá para falar, ninguém, o povo foge. Rapaz, ele está dizendo, rapaz, meu Deus do céu. Olha, não sei não, hein? Vamos à notícia então? Vamos falar sobre o Vilas Boas aqui, o secretário de Saúde? Vamos falar? Me coloca aí a manchete aí sobre o secretário Vilas Boas. Ah, o Nilton está na rua. Mas deixa eu encerrar com o Nilton aqui. Estamos lá, já está quase finalizando o mesmo. O programa, 50% do programa é em brumação, né? Só gente de lá, conversando sobre problema técnico e coisa de tal, mas vamos levando. 13h57, Nilton Alex, está nas ruas da cidade. Estou vendo que você está na Avenida Nossa Senhora do Bom Conselho, né, Nilton? Isso aí mesmo, time. Estou aqui na Avenida do Bom Conselho, a caráter, vestido de cultura popular, e não consegui encontrar uma pessoa para poder falar o que é cultura popular para você. Tentamos dezenas de pessoas, contactamos dezenas de pessoas, mas nenhuma delas quis ceder entrevista, quis falar o que é cultura. Mas, infelizmente, as pessoas têm essa cultura da não participação, o medo de falar em público, o medo do microfone. Então precisamos quebrar isso. Mas já que nós temos ninguém para falar sobre o que é cultura, eu mesmo vou falar sobre o que é cultura. Então a cultura é tudo o que nós temos, é a nossa língua, é o nosso sonho, é a nossa música. E a cultura popular, como o próprio nome fala, é a cultura do povo. É aquilo que vem do povo. O que o povo faz é a cultura popular. E hoje o tema do nosso programa foi cultura popular. Nós entrevistamos o seu Carmelilton lá na Casa Arte 20, a primeira casa da cultura popular de Cicero Dantas. E ele mostrou sobre essa infinita quantidade e variedade de cultura popular no artesanato. E as pessoas estão convidadas a ir lá e desfrutar desse espaço da cultura popular. Infelizmente, não conseguimos ter um entrevistado, nem mesmo alguém sequer quis falar um pouquinho sobre cultura popular. Mas não importa. O importante é que nós estamos fazendo a nossa parte com o nosso jornalismo, levando a cultura a acesso a todas as pessoas. Ô, Nilton, quer dizer que o povo só gosta de sapérices, né, Nilton? Infelizmente, meu time, o pessoal tá muito sapequinha. Só gosta de sapérices. Eles não gostam de falar ao público mais pra denunciar. Sabem denunciar, mas eles não falam. Tá bom. Conseguimos, conseguimos aqui. O nosso negafrista conseguiu, time. Conseguiu aqui uma pessoa pra poder nos falar um pouquinho sobre o que é cultura. Ah, conseguiu? Glória a Deus. Boa tarde. Conseguimos, sim. Apareceu, obrigado, meu Deus. Apareceu uma pessoa que vai falar um pouquinho sobre o que é cultura. Boa tarde, qual é o nome do senhor? Muito boa tarde. Meu nome é Austeclínio Conceição. É a voz de locutor, time, meu. Mas eu sou locutor. Locutor, trabalho com rádio. Inclusive, muitos tempos na Buqueirão FM, mais de 10 anos na Tropical de Antas. Atualmente, agora na Heliópolis FM, na cidade de Heliópolis. E aí por diante. São mais de 20 anos de carreira. Que massa esse encontro assim, matar a saudade, né? Com certeza o time provavelmente te conhece, que ele tá lá feliz pela expressão do rosto dele. Sem dúvida alguma. Um grande abraço, meu grande amigo, o time Carvalho e toda a equipe da Buqueirão FM. Olha que massa. O que é que o senhor entende sobre cultura? O que é cultura, cultura popular? Olha, na minha opinião, eu por vim do campo, né? Nasci, me criei no campo. Hoje vivo na cidade, mas nasci, me criei no campo. E eu, na minha simples e humilde opinião, eu acho que a cultura representa muita coisa de bom na vida do nordestino, na vida dos sertanejos, né? Porque a cultura realmente é... Aprece um pouco mais de valorização. Nós vemos aí a nossa cultura sendo um pouco esquecida, as velhas tradições aí sendo esquecidas. E... Valorizar as festas culturais, por exemplo, cavalgadas, né? Eu sou um grande delas, festas de carro de boi, é... Festas juninas. Festas juninas e outras e outras, né? Tantas e tantas outras. A cultura realmente é um espaço muito grande que tem na área da cultura, né? Então, na minha opinião, eu acho que a cultura em nosso município precisa ser mais lembrada, precisa ser mais valorizada. E nós estamos aqui... Eu sou um grande defensor da cultura, porque eu sou apaixonado por o que você pensar de cultura, de agricultura. Eu sou apaixonado por tudo isso. Então, eu amo de coração a cultura, né? Venho do campo e valorizo bastante a cultura da nossa terra. Ficamos muito felizes, sábias palavras e muito bem colocadas. Pra finalizar com o Chave de Ouro a nossa entrevista aqui na rua. E nós temos uma Casa da Cultura aqui, fica localizada na Rua do Hospital, Arte 20, onde recebe as artes plásticas de cultura de todos os artistas da região. E, por sinal, eu já passei, já fiz uma visita a essa Casa Cultural que existe aqui em nossa cidade. Porque, pra você ver o tanto que eu admiro a cultura, o tanto que eu admiro, o tanto que eu valorizo, o tanto que eu gosto. Eu passei, vi qualquer coisa que pertencente à cultura, qualquer algo de novidade. Eu já paro o carro, já vou lá observar e já estive lá. Já fiz uma visita lá nessa nova Casa da Cultura que tem aqui na cidade de Cicero Dantas. E, sem dúvida alguma, vou voltar lá mais vezes, não tenha dúvidas que irei voltar lá mais vezes, para estar apreciando, porque realmente é muito bom. É muito bom nós saber que tem essa novidade aqui em nossa cidade. Nós temos mais é que prestigiar, valorizar. É verdade? Verdade, isso mesmo. Então, faça exatamente como ele. Visite, conheça, valorize. Aproveite lá para adquirir um produto e ajudar as famílias que estão por detrás daquelas peças que estão à disposição ali. Não é isso aí? Faça um convite à população para poder visitar a Arte 20. Olha, eu convido a população não só de Cicero Dantas, como de todos os outros municípios vizinhos, que, vindo a Cicero Dantas, visite a Casa da Cultura, que fica como o nosso companheiro, amigo aqui, colega, nos passou aqui, fica na rua do hospital. Então, faça uma visita à Casa da Cultura em Cicero Dantas, valorize, conheça, ajude a nossa cultura a desenvolver a cada dia mais em nosso município. Você que ainda não visitou a Casa da Cultura, vale a pena você ir lá, conhecer, visitar, porque eu tenho certeza que você também sairá de lá encantado ou encantada, né, com as maravilhas que você irá encontrar na nossa Casa da Cultura aqui na rua do hospital, no nosso município Cicero Dantas. Ok, meu amigo? Ok, muito obrigado, ficamos muito felizes. Demoramos para conseguir achar uma pessoa, mas achamos uma pessoa de qualidade, uma pessoa culta e também um grande comunicador, matando a saudade, aí com a nossa interação, Conexão da Tarde, Sistema Baiano e TV Nordeste Bahia. Contigo, Timio. Ok, obrigado aí pela participação, a Austeclínio trabalhou com a gente aqui há muito tempo. Obrigado também ao Nilton Alex por estar nas ruas da cidade. Tantas dificuldades para a gente fazer o programa, mas mesmo com isso, mesmo com, pelo menos com o nosso incentivo, porque o que incentiva a gente é realmente trazer a notícia e a informação e saber que ela acontece de uma forma totalmente verdadeira. Obrigado a Nilton, obrigado também a participação da Austeclínio, saber também que as pessoas, eu sei, nós brincávamos aqui no início de que as pessoas não queriam participar, mas é uma verdade, né? Obviamente que nós rechemos isso com uma pitada de humor, porque é complicado fazer um programa interativo ao mesmo tempo, com a tecnologia que temos limitada em relação à comunicação, em ter esse empenho de sair às ruas todos os dias, impretenivelmente, e a gente saber que quando a gente vai às ruas, raramente encontramos pessoas querendo se manifestar e opinar. É importante a sua opinião, a você que nos acompanha. É importante que você possa participar do nosso programa, dando a sua opinião e até sugerindo temas. Isso é muito importante para que a gente possa fazer um programa cada vez melhor e livre para você. São três horas e cinco minutos, portanto, não dá tempo para mais nada hoje, encerramos o programa por aqui. Amanhã, oito horas da manhã, tem o programa Bocosilha e Debate, aqui pelo rádio e também pela TV Nordeste Bahia. E às três da tarde, como sempre, amanhã, quinta-feira, estaremos de volta com o programa Conexão da Tarte, pela TV Nordeste Bahia e também ao vivo pelo Sistema Baiano de Comunicação e também aqui pelo rádio. Um forte abraço e a gente se encontra amanhã, a partir das oito horas da manhã. Tchau. Tchau. Conexão da Tarte, oferecimento, Giganete, o seu provedor de internet. Giganete. Conexão da Tarte, oferecimento, Giganete.